Olá meus amigos, espero que esteja tudo bem com vocês. Daqui Ana Macieira, intérprete do Universo. Sejam bem-vindos a mais um Conselhos Astrais. E desta vez nós vamos começar já a falar sobre 2020 e 2021. E neste vídeo eu vou falar primeiro das situações astronómicas que me levaram a começar já a falar sobre este assunto. Depois a explicação astrológica em relação a essas configurações dos planetas e astros de uma forma geral. E depois para cada signo ascendente em que área do mapa, que área da vida é que estas situações vão afetar e como é que vocês podem agir para poder tirar partido destas energias astrais. Então vamos começar por explicar que no dia 3 de dezembro o planeta Júpiter vai entrar na constelação de Capricórnio. E se tu já és subscritor deste canal já estás farto de me ouvir falar da constelação de Capricórnio. Por que nós tivemos eclipses no Capricórnio no início do ano? Porque nós tivemos eclipses no meio do ano também, mas também em Capricórnio. Porque desde 2008 Plutão já está em Capricórnio. Saturno desde dezembro de 2017 também está em Capricórnio. O Nódulo Sul também passou em Capricórnio desde o fim do ano passado e até mais ao início do próximo ano. Ou seja, há aqui um montão de coisas a acontecer em cima da constelação de Capricórnio e que está a pedir a movimentação, a evolução daquela energia. E quando as pessoas me dizem assim, Oh Ana, mas eu não sou de Capricórnio, nem ascendente, nem lua, nem nada. Não quer dizer nada, meus amigos. O facto da constelação de Capricórnio estar no céu no momento do nosso nascimento significa que algo urge na nossa vida, ela está a afetar-nos. E portanto, esta festa que está a acontecer no céu, esta evolução que é necessária a ocorrer, também é necessária a ocorrer nas nossas vidas. Por isso é que convém nós prestarmos atenção para podermos tirar partido desta situação. Mas como eu estava a dizer, o Júpiter vai entrar na constelação de Capricórnio no dia 3 de Dezembro e no dia 26 de Dezembro nós vamos ter um eclipse parcial do Sol na constelação de Capricórnio coladinho a Júpiter. Ou seja, esta eclipse vai ser bastante forte porque vai, no fundo, acabar por voltar outra vez a mexer nas mesmas situações todas que tinham mexido todos os acontecimentos que eu falei anteriormente. Mas não ficamos só por aqui. No dia 10 de Janeiro nós vamos ter o outro eclipse, neste caso agora um eclipse lunar, em que nós temos o Sol em Capricórnio e a Lua em Cananguejo. E aqui também vai ser importantíssimo. Porquê? Porque logo 2 grauzinhos à frente, este eclipse é 19 graus, 2 grauzinhos à frente é 22 graus, é 3, 22 graus, nós vamos ter o Plutão e o Saturno juntinhos no céu. E repara uma coisa importante que é, se o Sol no dia 10 está a 19 graus, no dia 12 e dia 13, ele vai estar coladinho também ao Saturno e ao Plutão. Mais ainda, o Mercúrio, que também é um planeta importante, também vai estar exatamente no mesmo grau. Ou seja, no dia 10, dia 11, dia 12 e dia 13 de Janeiro, vão ser dias importantíssimos porque nós vamos ter o eclipse lunar e depois a seguir a conjunção destes 4 planetas no céu, todos juntinhos no mesmo sítio a criar uma grande festa ali no nosso céu, ok? E por isso é que é preciso nós prestarmos muita atenção a estas situações. E agora vamos explicar o que é que isto quer dizer. Repara, a constelação do Capricórnio, como eu já tenho explicado anteriormente, tem a ver com aquelas situações na nossa vida em que nós temos regras, em que nós temos uma determinada estrutura, em que nós acreditamos em algo e em cima dessa criança nós criamos a nossa vida. Eu costumo dar sempre este exemplo, que é para vocês conseguirem entender. Quando nós somos pequeninos, os nossos pais dizem-nos assim, quando tens que atravessar a rua, atravessa numa passadeira, certo? E nós, enquanto somos pequeninos e temos que atravessar a rua, normalmente atravessamos sempre na passadeira. Temos 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 anos e atravessamos sempre na passadeira. Mas um dia qualquer, nós estamos para atravessar a passadeira, estamos sozinhos, ok? Nós estamos para atravessar uma rua, estamos sozinhos e não há passadeira. Então, aquela ideia que nós tínhamos preconcebida de que a rua só se ultrapassava quando existia uma passadeira, de repente deixou de fazer sentido, porque não se encaixa naquela situação. Então nós vamos ter que pensar e criar uma outra estrutura, uma outra regra, que vai dizer que, quando eu tenho uma rua que não tem passadeiras, então eu faço de uma outra forma diferente, ok? E é exatamente isto que acontece nas nossas vidas, ou está a acontecer nas nossas vidas. E eu dei um exemplo muito pequenino, muito simplinho, mas poderia estar a falar de uma coisa muito maior. Como, por exemplo, quando nós estamos doentes, a nossa ideologia, a nossa regra diz-nos que nós vamos ao médico e tomamos comprimidos e ficamos bons, ou algum género de medicamento, e ficamos bons, certo? Ora, o que vai acontecer, ou pode acontecer agora durante estas alturas, é que, de alguma forma, nós vamos ao médico, tomamos comprimidos e não melhoramos. De um, dois, três, quatro, cinco médicos e continuamos a fazer a mesma coisa e não está a funcionar. Então, nós somos obrigados a criar uma nova regra. Uma regra que vamos explorar outras situações na nossa vida, como, por exemplo, se calhar eu tenho que mudar a minha alimentação, se calhar eu tenho que fazer exercício físico, se calhar eu tenho que mudar o meu estilo de vida, deixar de ter uma vida tão estressante e ter uma vida mais calma, ok? Então, há toda uma novidade que aparece na nossa vida e que põe em causa aquela regra, aquela estrutura que nós tínhamos, de forma a que nós possamos criar uma nova regra que nos vai fazer estar melhor, ou seja, que nos vai fazer evoluir, ok? E é aqui que estes planetas todos querem chegar. Toda a gente que passa aqui em cima desta constelação está lá a fazermos olhar para a nossa vida e a fazermos ver o que é que precisa de ser mudado, que tipo de estrutura que não está correta, que tipo de pensamento, que tipo de regra que nós temos que não está a funcionar. E, por isso, não é muito difícil de nós conseguirmos perceber. Basta olharmos para a nossa vida, não é? São os relacionamentos que não estão a funcionar ou é os filhos que não estão a funcionar ou é as amizades que não estão a funcionar ou é o trabalho que não está a funcionar ou é o dinheiro que não está a funcionar é a saúde que não está a funcionar é o meu corpo que não está a funcionar. Há uma série de coisas que pode não estar a funcionar na nossa vida e são exatamente essas coisas que nós precisamos de olhar e perceber que a minha estrutura mental dizia-me que era desta forma que se fazia mas eu agora concluo que assim não funciona então eu tenho que mudar essa estrutura mental. Eu tenho que me permitir pensar de uma forma diferente para conseguir ter uma nova vida uma vida mais evoluída nesse caso. Ok? Perceberam a ideia? Mas agora vamos continuar aqui com as situações astronómicas porque ainda só estamos em janeiro de 2020. Ok? Então o que acontece é o seguinte durante o 2020 ou início de 2020 nós temos então os tais planetas que eu falei, não é? O Plutão o Saturno neste caso depois o Sol e o Mercúrio no início mesmo do mês depois temos o Júpiter que já entrou em dezembro na constelação de Capricórnio ou seja há toda esta movimentação mas a partir de Março de 2020 o Saturno que é aquele que vai andar um bocado mais rápido vai passar para a constelação seguinte que é a constelação de Aquário e vai lá estar até Julho do mesmo ano de 2020 portanto desde Março até Julho e ele vai dar um cheirinho uma espritadela na constelação seguinte e o que é a constelação de Aquário? A constelação de Aquário tem a ver com exatamente o contrário da constelação de Capricórnio ou seja é aquele sítio em que nós não gostamos de regras e queremos criar situações novas queremos revolucionar queremos trazer uma renovação às situações ok? Então o exemplo que eu costumo dar para vocês conseguirem perceber também é do género imaginem que nós temos uma fábrica e temos trabalhadores dessa fábrica ok? e eles têm aquela ideia preconcebida de que eu vou trabalhar das nove às seis vou ganhar o meu ordenado e vou pagar contas ao fim do mês pronto esta é a vida que eles têm e o universo olha lá de cima e diz assim meus caros amigos vocês a continuar assim vocês não vão evoluir está tudo a que estagnar aqui neste sítio então é preciso haver aqui uma mudança então o que acontece? começa a haver muito volume de trabalho por exemplo e os patrões começam a dar mais trabalho aos funcionários mas não atualizam os salários então o que acontece? os funcionários começam a ter um problema começam a ter ali uma situação que não está a funcionar de uma forma correta então o que é que eles fazem? vão começar a reivindicar obviamente vão começar a dizer que não está bem assim que não pode ser que não pode continuar assim que têm que subir os salários e tal aquela situação agora o que é que é preciso fazer? é preciso entender isto quando o Saturno entra na constelação do Aquário que tem a ver com a revolução que tem a ver com a renovação etc é necessário com que os trabalhadores se unam e criem uma solução para o problema então por exemplo eles podem criar o sindicato dos trabalhadores alguém que fala com os trabalhadores percebe quais são os seus problemas vai ter com a entidade patronal expõe a situação cria uma solução ou pelo menos dá uma solução e fica a guardar para que a entidade patronal dê algum género de acordo faça algum género de acordo e depois vai e transmite aos funcionários ok? ou seja vai existir aqui uma necessidade de criar o entendimento entre ambas as partes quer seja os patrões vão ter que subir os salários e começar a pagar mais também porque eles também vão receber mais mas os funcionários também vão ter que se calhar começar a equacionar que o simples trabalho das 9 às 6 já não é o suficiente que se calhar eles vão ter que trabalhar fazer turnos fazerem coisas diferentes vão ter que se organizar de outra forma de maneira a que o trabalho realmente corra a fábrica consiga produzir o suficiente e aguentar com este aumento de volume de trabalho que estava a acontecer ok? então há uma necessidade de criar aqui novas situações e esta energia de aquário vai nos trazer o insight vai nos trazer uma visão mais abrangente mais futurista mais renovadora da questão que nós tínhamos ali pendente ok? só que como eu disse o Saturno só vai estar em aquário desde março até junho ele só vai espreitar ele chega lá e diz assim olá então tudo bem e tal e depois volta para trás só que quando ele volta para trás obviamente que depois ele vai ter que voltar para a construção do aquário porque todos eles andam para a frente não é? ele quando regressar vai regressar em dezembro de 2020 mas vem acompanhado de mãozinhas dadas com o planeta Júpiter que é o planeta da expansão por isso quando ele entrar pela segunda vez ele vai entrar e vai criar grandes confusões então é o seguinte se de março até junho nós não encontrarmos soluções de entendimento no caso do exemplo que eu dei entre os funcionários e os patrões na nossa vida pode ser entre nós e qualquer coisa que não esteja a funcionar na nossa vida ora quando o Saturno e o Júpiter entrarem na construção do aquário no fim de 2020 em dezembro de 2020 de certeza que a solução vai acontecer nem que seja à força e uma coisa que poderia ter sido tão fixe como os funcionários conseguirem se juntar criarem os turnos corresponderem às expectativas da fábrica e os patrões ficarem contentes e começarem a pagar mais e a ver aqui um equilíbrio e a fábrica crescer imenso pode também tornar-se um pesadelo em que os patrões os funcionários reivindicam os patrões não querem dar há aqui grandes sarias grandes confusões o sindicato não consegue encontrar justificação para a situação estão sempre em greves não saem do sítio uma confusão e a fábrica acaba por vir à falência então está nas nossas mãos entendermos que se a coisa está a acontecer ou seja se existiu um problema inicialmente que foi o aumento do trabalho é porque aquela situação está-nos a pedir para nós evoluirmos para nós sairmos daquele patamar em que nós estávamos e que até estávamos confortáveis mas já estávamos ali há muito tempo e começarmos a passar para um patamar diferente que é aquilo que vai ser melhor do que aquilo que era anteriormente em que a fábrica vai crescer vai ter mais funcionários vai conseguir fazer melhores produtos vai chegar a mais gente e toda a gente vai ficar muito mais satisfeito se nós formos flexíveis o suficiente para deixarmos de pensar a moda antiga e começarmos a pensar de uma forma mais moderna porque vai sempre haver aquilo que nós chamamos dos velhos do rastelo que tem a ver com aquelas pessoas que diziam antigamente é que era bom quando eu trabalhava das 9 às 6 é que era maravilhoso ok era nessa altura mas agora já não é porque nós temos que acompanhar a evolução dos tempos não é à toa que o aquário tem a ver com as tecnologias tem a ver com o avançar das tecnologias o envolvimento tecnológico e nós já estamos a ver isso acontecer aliás nós estamos a entrar agora na era do aquário e atenção porque uma era é uma coisa que dura mais de 2 mil anos e nós só estamos a iniciar portanto só estamos a começar a ver as primeiras coisas que estão a surgir e já estamos a ver que está a vir com uma rapidez imensa mas seja como for é esta nova revolução e esta nova visão do mundo que nós temos que abraçar e não podemos ficar antigamente e não podemos ficar o antes é que era assim e para os meus avós funcionou e para os meus pais funcionou e também tem que funcionar para mim quando na realidade está na hora de mudar quando na realidade está na hora de evoluir de subir de patamar e de começarmos a ter uma coisa melhor do que aquilo que os outros tinham anteriormente ok então é mesmo muito importante que nós nos lembremos disso que é esta passagem e este início de ano e ela é forte sim é bombástico com muitos acontecimentos a darmos a chamarmos a atenção do que não está bem na nossa vida que nós temos que mudar de março até junho nós podemos ter um vislumbre ideias insights capacidade de podermos pôr em prática alguma coisa que já comece a trazer algo de novo algo de mais evoluído na nossa vida ok mas principalmente no final do ano de 2020 dezembro de 2020 e início de 2021 porque os dois planetas o Júpiter e o Saturno vão entrar mãozinhas dadas no início em janeiro de 2021 e vão por lá estar durante algum tempo ok por isso é que é muito importante nós percebemos que temos que criar esta nova estrutura na nossa vida temos que primeiro identificar o que não está bem percebemos que aquela estrutura que nós tínhamos não estava a funcionar e criar uma nova estrutura que nos vai permitir estar melhor subir de nível e evoluir na nossa vida ok então é mesmo importante que vocês não esqueçam disso porque no fundo reparem o aquário significa a comunidade o bem de todos reparem agora aqui mais uma parte engraçada nós vimos da era de peixes a era de peixes tem muito a ver com o salvador tem a ver com aquele que vai salvar alguém ok reparem que nós tivemos a era de peixes a iniciar com Jesus Cristo que é o salvador depois a seguir vieram vários Jesus Cristos ok e eu vou só nomear alguns por exemplo o Gandhi Martin Luther King John Lennon sei lá tantos que eu poderia estar agora aqui a falar ou seja de vez em quando aparecia um salvador da pátria alguém que via mais amplo alguém que tinha ideias fantásticas esse pessoal ali atrás o que é que acontecia? alguém lhe tirava a tosse ok deixava de estar lá estar só que agora acontece que nós vamos entrar na era de aquário estamos a entrar na era de aquário e em vez de nós termos um salvador que é fácil de aniquilar nós vamos ter milhões de salvadores cada um de nós vai ter o potencial o poder de poder transformar a sua vida de começar com as suas pequeninas coisas e se toda a gente trabalhar as suas pequeninas coisas estamos todos a ser os nossos próprios salvadores estamos todos a ser salvadores uns dos outros e matar muitos salvadores não é possível ok por isso é que é importante nós percebermos que o poder está nas nossas mãos e fazer esta passagem do antigo para o moderno é muito importante se nós estivermos conscientes de que algo não está bem e que podemos mudar a nossa maneira de pensar podemos deixar de achar que só na passadeira é que a gente pode atravessar a rua e pensar que ok deve haver outra solução qualquer se calhar olhando para a esquerda e para a direita tendo a certeza que nenhum carro vem eu dou uma corridinha pronto já chega ao outro lado e não há problema nenhum ok então se nós tivermos este pensamento e conseguirmos renovar a situação ou às vezes até termos alguma ideia algum insight extraordinário que possa ajudar-nos a conseguir estar melhor na nossa vida nós vamos inspirar os outros a fazer a mesma coisa e todos juntos vamos crescer e todos juntos vamos conseguir subir de nível ok então esta é a minha mensagem para este 2020 e também para o início de 2021 porque de certeza que nós ainda vamos ver aí muitas revoluções muitos sindicatos muita gente a bater com a cabeça na parede mas também muitas soluções fantásticas e muita gente a inspirar outras pessoas para conseguir lá chegar aliás não é muito difícil nós vermos isto basta entrar no YouTube e nós vermos lá muita gente ensinar muita coisa e quando a gente tem um problema basta ir ao YouTube e procurar alguém a dar-nos uma solução a ajudar-nos alguém que já passou pelo mesmo alguém que já viveu o problema conseguiu resolver e que está lá ensinar-nos a poder criar essa solução e nós próprios também estarmos tão bem quanto aquela pessoa conseguiu ficar ok e pronto meus amigos agora vamos falar para cada signo ascendente em que áreas do mapa ou da vida é que estas constelações estão a calhar para que vocês possam ter ver na prática nas vossas vidas o que é que é esta constelação de Capricórnio e de Aquário andam a fazer nas vossas vidas e claro que lembro que não tens que ver o vídeo todo agora até ao fim basta deixares aqui embaixo na descrição verificares em que minuto é que começa o teu signo e o teu ascendente é bom veres os dois ok que é importante e depois saltas para aquela parte do vídeo que tem a ver com o teu signo e com o teu ascendente e maravilha já tens ali a tua informação não só para esta semana como eu costumo dizer mas para o ano inteiro e para o início também de 2021 ok lembro-te que os pontinhos amarelos da publicidade indicam o início de cada um dos signos ok vamos lá começar os meus caros amigos carneiro áreas como se diz no Brasil meus amigos carneiro a constelação de Capricórnio como vocês já ouviram falar várias vezes calha para vocês na área que tem a ver com os objetivos profissionais ou mesmo até os vossos objetivos de vida e o que vocês têm vindo a reparar é que de alguns anos para cá os vossos objetivos mudaram vocês conseguiram identificar que havia coisas que não estavam a funcionar bem e de alguma forma vocês estão a fazer essa mudança e estão a ver com mais clareza aquilo que realmente é bom para vocês aquilo que realmente vos faz sentir bem e que realmente vos vai realizar ok e o que acontece agora a seguir é isto no momento em que vocês conseguem criar uma nova estrutura mental que vos permite crescer em termos não só profissionais mas mesmo em termos da vossa sensação de realização a seguir todas estes planetas vão transitar para a área do aquário então vai mexer para vocês na área dos amigos os grupos e dos conhecimentos e vai abrir portas para vocês conseguirem chegar a sítios e a pessoas onde vocês nem nunca imaginaram conseguiriam lá chegar e porquê que vocês vão ter sucesso? porque vocês já mudaram as vossas estruturas em termos de realização profissional e pessoal ok como vocês fizeram esta mudança como vocês já não são os mesmos que eram uns anos atrás estão mais preparados para abrir as portas para deixarem entrar gente nova gente diferente gente mais avançada finalmente vocês vão conseguir dizer aleluia alguém que fala a minha língua ok alguém que tem uma visão inteligente como vocês têm ok e vai ser a vossa rampa de lançamento para conseguirem chegar muito mais longe porque eu lembro-vos que a área dos amigos e grupos e conhecimentos é a área da entrada de valores na nossa vida porque quando nós conhecemos muitas pessoas e nos valorizamos perante elas elas também nos valorizam criam-nos oportunidades é voilá a entrada de valores na nossa vida ok então não se esqueçam disto é necessário vocês reverem agora no início deste ano de 2020 e alguns também durante o ano de 2020 a vossa visão em relação aos objetivos que vocês têm para vocês na carreira na área profissional mas também na área pessoal para que depois tudo esteja renovado e preparado principalmente para naquele de março a junho de 2020 quando o Saturno entrar em aquário vocês comecem já a ver resultados mais gente na vossa vida novas pessoas novos grupos novos conhecimentos aquela coisa do networking a funcionar ok para que depois mais até para o fim do ano de 2020 vocês comecem a ver grandes resultados e muita abundância na vossa vida ok os meus caros amigos touro meus amigos tourinho para vocês esta constelação de Capricórnio ela calha numa área que tem a ver com a expansão do conhecimento ok e vocês são pessoas que de alguma forma têm uma mentalidade um bocado reduzida em relação a esta coisa da expansão do conhecimento porque muitas vezes vocês acham que não são merecedores de saber mais e bloqueiam-se e atenção porque às vezes não são vocês que bloqueiam diretamente é o pai que não deixa não há dinheiro é não há tempo é não sei o que há sempre qualquer coisa que vos diminui mas que no fundo é o reflexo de vocês acharem que não estão à altura suficiente de expandir o vosso conhecimento nem para aprender nem para ensinar e lembro-vos que esta parte também é muito importante vocês têm muito conhecimento mas não têm a noção disso então acham que não sabem o suficiente e não querem ensinar mas estas situações todas estão a ocorrer agora no céu em Capricórnio está-vos a mostrar que vocês têm um grande potencial em termos de sabedoria em termos de conhecimento e está-vos a mostrar que vocês podem chegar muito longe e se vocês fizerem estas alterações esta mudança da estrutura mental começarem a confiar mais em vocês perceberem que realmente há muita sabedoria dentro de vocês e que podem lá pôr cá para fora quando os planetas passarem para cima do aquário vocês vão ver resultados disso na vossa área profissional vocês vão conseguir sentir-se mais realizados vocês vão conseguir chegar mais longe vocês vão conseguir fazer aquilo que vocês quiseram fazer desde o início que é ajudar a humanidade fazer com que o pessoal todo evolua mas vocês vão fazer porque vão estar a dar o exemplo porque vocês chegaram lá porque vocês conseguiram e vão estar a inspirar os outros a conseguir também por isso não se esqueçam e volto outra vez a frisar lembra-te da área do ensinar porque é muito importante nós lembrarmos que esta próxima era ou esta era que está a entrar agora é uma era em que toda a gente tem que ter o conhecimento na mão portanto quanto mais pessoas houver a transmitir esse conhecimento melhor mais o mundo vai evoluir então vocês são aqui tipo os professores do zodíaco e têm esta missão agora de ensinar o mundo aprender obviamente e ensinar o mundo para que depois vocês possam ver resultados não só na vossa satisfação e realização profissional mas também na sociedade que está à vossa volta nas pessoas que vos rodeiam e na felicidade que isso vos vai trazer ok? os meus caros amigos gêmeos ora bem meus amigos gêmeos para vocês esta constelação do Capricórnio ela calha na área que tem a ver com os investimentos e atenção quando eu falo em investimentos eu não falo apenas em investir dinheiro eu falo também em investir o vosso tempo as vossas qualidades a vossa energia ok? de uma forma aquilo que vocês transformam fora de vocês ok? e eu lembro-vos que vocês apesar de terem aqui muitas limitações vocês são pessoas que têm um potencial gigante em termos de investimentos só que o que acontece é que as estruturas mentais que estão dentro da vossa cabeça vos fazem ter medo de investir ter medo de avançar e ai não tenho tempo suficiente ai não tenho dinheiro suficiente isso não corre bem isso eu não estou à altura então todos estes entraves que podem acontecer que são regras que estão dentro da vossa cabeça e que vos limitam nesse sentido e que de alguma forma vocês estão a começar a ultrapassar isso então começar a perceber que afinal não é bem assim afinal eu até tenho capacidades para conseguir investir e para ver grandes resultados nisso ok? e o que acontece quando vocês entendem isto e fazem esta mudança da estrutura no vosso pensamento é que quando os planetas passarem para a constelação do aquário vocês vão ter a hipótese de expandir ok? vocês vão ter a hipótese de pegar a informação que vocês conseguiram obter com todos estes investimentos que vocês fizeram o know-how o conhecimento que vocês adquiriram e passar aos outros e quando vocês passam aos outros vocês expandem vocês chegam mais longe vocês conseguem alcançar the sky's a limite ok? o céu é o limite vocês podem chegar onde vocês quiserem o importante é que vocês percebam que é preciso ultrapassar aquelas barreiras do ai é difícil ai não consigo ai se não chego lá ai ok? estes medos todos estão dentro de vocês e entenderem que aquilo são só situações que não vão avante porque vocês não tinham conhecimento suficiente não tinham informação suficiente não tinham vontade suficiente não estavam preparados ainda então preparem-se o suficiente para perceberem como é que vocês investem para obterem bons resultados dos vossos investimentos tenham a capacidade de aprender o que precisam para poder seguir em frente e lembrem-nos que o medo é só falta de sabedoria quanto mais vocês sabem menos medo vocês têm e ai vocês vão ver os vossos investimentos a funcionar e ai vocês vão ver agora futuramente a vossa expansão a acontecer ok? vocês a conseguirem chegar mais longe vocês a conseguirem transmitir informação ao mundo e vocês a conseguirem sentirem-se muito mais realizados ok? os meus caros amigos caranguejo ou câncer como se diz no Brasil meus amigos caranguejo esta constelação de Capricórnio ela calha para vocês numa área muito delicada que tem a ver com os relacionamentos e claro que quando falamos em relacionamentos nós podemos falar de muitos géneros de relacionamentos relacionamentos de trabalho relacionamentos de amizade relacionamentos familiares mas principalmente nós falamos em relacionamentos amorosos aquela pessoa que está lá a vossa beira não digo 24 horas por dia mas muitas horas por dia e que de alguma forma vocês têm em mente porque desde pequeninos que nos meteram isto na cabeça vocês já devem vir com este género de pensamentos dentro da cabeça que diz que aquela pessoa é a minha salvadora da pátria ok? aquela que é o homem da minha vida ou a mulher da minha vida vamos construir uma vida juntos vamos ser companheiros e vamos crescer juntos e essas coisas todas e que com a passagem desta festa imensa em cima da constelação de Capricórnio vocês já perceberam que não é bem assim ok? vocês já entenderam que não é o outro que vai vos fazer feliz que são vocês que se fazem felizes a vocês próprios que são vocês que conseguem libertar-se daquele peso do eu tenho que ir mas o outro tem que vir comigo e começam a seguir em frente sozinhos e começam a fazer aquilo que vocês querem começam a cuidar de vocês e começam a ter bons relacionamentos com vocês próprios e começam a se sentir seguros para poderem ir em frente até porque quando os planetas começarem a passar para a constelação de Aquário que é a constelação seguinte ela vai afetar a vossa área dos investimentos e vocês vão começar porque já estão mais seguros porque já se libertaram daquele peso do outro tem que vir comigo juntos e em comunhão é que a gente lá chega e começaram a perceber que vocês vão em frente com a comunidade que vocês vão em frente com quem aparecer que vocês vão em frente com aquilo que for possível e se não houver ninguém vão sozinhos ok? mas vão e quanto mais vocês percebem que têm a força dentro de vocês têm a capacidade têm a confiança mais os vossos investimentos vão dar certo mais vocês vão começar a ver que valeu a pena e aí lembro-vos que investimentos não tem só a ver com o dinheiro mas tem muito a ver com abundância tem muito a ver com vocês sentirem-se mais seguros na vossa vida vocês viverem com mais abundância com mais segurança para depois poderem também crescer em todas as outras áreas da vossa vida ok? Por isso lembro-vos este fim deste ano início do próximo ano é muito importante para vocês solidificarem esta questão do pensamento da regra que dizia que o outro é que ia ser o vosso companheiro ou companheira que o outro é que ia estar lá com vocês o outro é que ia crescer com vocês porque isto é tudo mentira ok? Vocês não fiquem presos a uma pessoa cresçam não estou a dizer que não tenham relacionamentos tenham relacionamentos divirtam-se muito partirem amizade com a pessoa partirem amor com a pessoa maravilha mas não fiquem presos à situação senão vocês não crescem e depois quando os planetas entrarem em aquário a festa pode não ser assim tão da abundância mas mais de escassez para vocês ok? Por isso prestem atenção e lembrem-se não existe príncipes e princesas encantadas vocês são os vossos príncipes e princesas ok? Os meus caros amigos de leão meus amigos leõezinhos para vocês este capricórnio ele calha numa área que tem a ver com a rotina e dentro da rotina também tem a ver com o trabalho aquilo que vocês fazem no vosso dia a dia ok? E o que acontece aqui é que vocês têm aquela mentalidade de que vocês têm que trabalhar muito têm que se esforçar muito têm que mostrar ao mundo que vocês conseguem e dão o litro e põem tanto peso em cima que às vezes nem aguentam pois é a vossa saúde que começa ali a mandar vir com vocês e dizer está a exagerar ok? E porque é a ansiedade e porque é o estresse e porque é muitos de coisas em cima de vocês vocês não aguentam e sucumbem e acabam por não conseguir atingir aqueles objetivos que vocês criam ou se os atingem ficam de rastos para lá chegar ok? E o que esta festa em cima do capricórnio vos quer dizer é que vocês conseguem lá chegar e não precisam de pôr peso vocês não precisam de estar a dar aquela importância toda aquilo não é assim tão pesado como isso se vocês forem mais criativos mais alegres divertirem-se mais se vocês criarem a estrutura que é necessário para depois poderem crescer aí provavelmente a coisa corre melhor eu vou-vos dar um exemplo imaginem que vocês estudam ok? vocês estão a estudar é a vossa rotina não é trabalho mas é rotina ok? se vocês estudam vocês podem achar que é muito difícil conseguir tirar boas notas ok? então o que é que vocês fazem? procuram alguém que vos possa ajudar explicações por exemplo ok? ou um grupo qualquer de pessoas que de alguma forma vocês possam estudar juntos e a partir daí vocês passam a ter mais confiança na matéria que sabem e vocês começam a tirar boas notas mas quem diz estudos diz também por exemplo o trabalho ok? vocês são aquele género de pessoas que acham que têm que fazer sempre tudo muito direitinho e tudo muito certo as coisas têm todas que estão ali impecáveis ok? e depois é peso em cima de vocês as pessoas aproveitam se vocês são responsáveis então lá vai a responsabilidade para cima de vocês ok? então há aqui uma necessidade de vocês aprenderem vão lá fazer um curso vão lá estar com pessoas que conseguem fazer melhor que vocês que já estão na leveza e aprendam com eles como é que eu consigo estruturar o meu trabalho de forma a que ele seja mais leve eu compro-me nas minhas responsabilidades mas não tenho que pôr aquele peso todo em cima ok? então aprender sobre a organização do tempo sobre como é que eu faço para estar melhor para ser um melhor funcionário tudo que vocês possam fazer para ter mais sabedoria para poder estar melhor quanto mais vocês estiverem bem e seguros no vosso mundo profissional e na vossa vida da rotina com certeza mais resultados positivos vocês vão ter e depois reparem comigo uma coisa interessante quando os planetas saírem de cima de Capricórnio e começarem a entrar em cima de Aquário eles vão mexer com a vossa área das parcerias não só das parcerias de amor mas também das parcerias de trabalho então isto significa que se vocês já estiverem mais leves mais soltos mais criativos em termos da vossa rotina ora vocês também já estão mais disponíveis para conseguir ter um melhor relacionamento e deixam de atrair para vocês aquelas pessoas que parece que só ficam lá dois ou três dias e depois vão-se logo embora e começam a ter alguém que realmente gosta de estar ao vosso lado porque vocês já não estão só aquela coisa do trabalho 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 e agora que eu tenho que fazer os meus estudos e a minha vida e começam a estar um bocadinho também mais na dar atenção à outra pessoa e a outra pessoa a dar atenção a vocês ok é importante vocês perceberem isto e eu sei que às vezes parece uma coisa que não tem nada a ver já é não é mas porquê que o trabalho ou a rotina tem alguma coisa a ver com o relacionamento parem para analisar as vossas vidas e comecem a perceber se realmente o facto de vocês já terem experiências que vos mostram que se vocês estiverem mais leves que vocês estiverem com menos peso de responsabilidade em cima e deixarem fluir mais a vossa vida da rotina os relacionamentos começam a correr melhor é ou não é ok então vão lá espreitar na vossa vida vejam isso já agora depois vão aqui mais seus comentários e deixem-me lá a vossa informação e só para vos lembrar em último que 2020 é então o derradeira grande festa em cima de Capricórnio depois os planetas vão começar a passar para a construção de aquário mas principalmente no início de 2021 é quando vocês vão ver os melhores resultados possíveis ou os piores resultados possíveis se vocês não tiverem feito a mudança que é necessário fazer em relação a ser mais flexível na vossa rotina no trabalho ok por isso prestem atenção façam aquilo que é necessário para tirarem mais partido do vosso potencial aprendam o que é necessário para se sentirem bem e para poderem seguir em frente e depois vocês vão ver que vai valer a pena e que os vossos relacionamentos vão estar muito melhores ok os meus caros amigos virgem ah meus amigos virgem para vocês esta situação é muito importante porque o Capricórnio passa na vossa identidade e aquilo que ele vos está a mostrar é que vocês têm muito mais talento do que aquilo que vocês poderiam imaginar já desde 2008 com a entrada do Plutão aqui desde 2017 com a entrada do Saturno também junto a Plutão e agora cada vez mais esta festa no céu a acontecer nesta constelação vocês já levaram com a bomba atómica em cima a mexer e a dizer-vos que vocês têm muito mais talento têm muito mais capacidades e que essas capacidades têm que ficar para fora têm que ser exploradas e há aqui um pormenor muito engraçado que eu quero confidenciar aqui contigo já estamos aqui nesta coisa só eu e tu repara certeza que aconteceu alguma coisa muito importante na tua vida sei lá às vezes pode ter sido o aparecimento de uma pessoa ou de uma situação mas normalmente foi uma pessoa que mexeu com todas as tuas estruturas alguém que te fez sair daquela tua regra daquela tua estrutura normal daquilo que tu tinhas planeado para a tua vida e que te veio dizer e agora safa-te e tu não conseguiste controlar aquilo ou ficaste apaixonado por alguém ou descobriste uma paixão que não tem que ser por pessoa pode ser uma coisa assim completamente assolapada mas houve qualquer coisa que te banou ali as estruturas e que te fez ver que afinal tu és muito mais criativo do que aquilo que estavas a imaginar ok e repara quando nós estamos apaixonados seja por pessoas seja por coisas nós parece tiramos as máscaras e mostramos mais quem nós somos ok então é isto que o universo te veio mostrar e te mostrar que tu tens potencial que tu tens uma capacidade criativa gigante e que essa capacidade criativa só precisava de um motivo que picasse um bocadinho pela saltar cá para fora ok então a par todas estas situações que às vezes até podem não ter tido finais muito felizes mas aconteceram para te mostrar que tu tinhas este potencial em ti ok e no fim deste trânsito e agora quando os planetas começarem todos a passar para a constelação de Aquário tu vais perceber que todos os teus talentos são extraordinários tu vais começar a perceber o quanto é que tu podes utilizar esses talentos e depois começar a obter melhores resultados na tua vida e lembre-te que se tu ainda estás naquela fase de te sentiste completamente desestruturado que ainda não sabes muito bem o que é que aconteceu ali com os teus alicerces porque aquilo está tudo no chão está na hora de tu procurares ajuda ok de tu tentares saber mais explorar os teus talentos repara uma pessoa pode nascer com o talento de tocar um instrumento mas enquanto ela não treina enquanto ela não aprende música enquanto ela não domina melhor o instrumento ela não é um grande músico então tu precisas de aprender mais sobre ti sobre os teus talentos sobre o que é que tu consegues fazer sobre até onde é que tu consegues chegar ok porque quanto mais tu soubes mais tu crias uma nova estrutura dentro de ti que te vai dizer que a outra fazia sentido mas agora esta nova faz mais ok e tu descobrindo esses teus talentos tu vais poder crescer porque como eu te dizia quando os planetas passarem para a constelação seguinte eles vão passar para a tua área profissional que é uma coisa que tu adoras ok que dá-te muita importância e quando eles entrarem aí eles vão-te dizer que tu já estás preparado já descobriste os teus talentos e vais começar a fazer coisas muito mais interessantes do que a seca que tu andas a fazer agora nestes últimos tempos ok porque eu sei que a tua vida profissional é uma grande seca e que tu querias muito mais e que querias chegar muito mais longe e que tens ideias revolucionárias e que aquilo era fantástico mas tu só consegues atingir esses objetivos quando tu descobres os teus talentos quando tu tens mais confiança em ti quando tu entendes que és uma pessoa genial e acreditas nisso e realmente mostras que tens esse talento e aí tu vais começar a ver ok por isso primeiro prepara-te muda aqui a tua estrutura mental em relação à tua pessoa em relação às tuas capacidades para quando depois os planetas quer seja um bocadinho em 2020 mas definitivamente em 2021 entrarem na tua área profissional quem diz profissional diz mais ligada com a tua rotina com o teu dia-a-dia ok se tu trabalhas na área do trabalho se tu não trabalhas pode ser aposentadoria pode ser de estudos ok mas da tua rotina de uma forma geral tu vais começar a ver grandes resultados aí porque tu fizeste a mudança agora também é verdade que se tu não fizeste a mudança que é necessária vai haver tanta exigência que a tua vida vai continuar a ser uma seca ok lembra-te disso os meus caros amigos balança libra como se diz no Brasil ora bem meus amigos balança o que é que acontece aqui a área do capricórnio ela mexe para vocês nas emoções e em todas as pessoas que mexem com as vossas emoções nomeadamente a família nomeadamente a vossa casa a vossa pátria ok e o que acontece aqui é que vocês sentem uma certa um certo peso de responsabilidade em relação aos outros mas o peso é tão grande que muitas vezes vocês até se fecham ok aquela coisa do eu não posso sentir estas emoções emoções é a coisinha de 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 ok e não e pegam nas emoções que alguém vos possa criar e metem para baixo do tapete porque vocês é que são importantes vocês é que têm uma vida muito importante vocês é que são os trabalhadores e sustento da casa e pessoas honestas e trabalhadoras e aquela imagem que vocês passam de pessoa extremamente bem organizada e estruturada na vida e que em termos de sensibilidade a imagem que vocês passam é muito baixa é muito tá quieto deixa estar quando na realidade vocês até são bastante sensíveis ok e é isto que não está bem e o universo está-vos a mostrar isto não está bem vocês não se podem afastar da área familiar simplesmente porque ah aquela mexice demais ok e eu tenho coisas mais importantes na vida para fazer não a área emocional também é muito importante por isso é que vocês têm tido tantas coisas que mexem com as vossas emoções por isso é que já desde 2008 vocês choram muito mais do que o normal porque está aí a mexer com vocês para vos fazer perceber que não é levar as emoções de uma forma assim tão dura tão séria tão responsável não as emoções estão lá para nos fazer lembrar que nós precisamos de evoluir em qualquer coisa ok a pessoa que nos causa a emoção tem exatamente aquilo que nós precisávamos aprender na nossa vida para crescer só que não é igual a nós nós não gostamos pôr-nos logo de lado criticamos porque aquilo está muito mal ok e temos muita dificuldade em entender que a pessoa só está a passar na nossa vida para nos ensinar alguma coisa que ela é um peão na nossa vida ok e nós também somos um peão na vida dela obviamente não é? mas e se ela quiser evoluir ela que faça a evolução dela se ela não quiser evoluir ela que se entenda com o universo nós temos é que fazer nós a nossa parte ok então é mesmo importante que te lemos que esta festa bombástica que está a acontecer no céu ela está a mexer com as tuas emoções ela está-te a fazer olhar para as emoções olhar para o lado mais sentimental da vida sair lá daquela coisa da responsabilidade e começar a ver que as pessoas existem que as coisas existem que estão lá à nossa volta e às vezes parece-la mexas mas não é são as emoções são as emoções a dizer muda lida melhor com os outros entende-te melhor com as pessoas deixa-te sentir que é uma coisa que é às vezes bastante difícil para ti ok e atenção a coisa importante que é assim quando os planetas começarem a sair da constelação de Capricórnio e entrarem na constelação de Aquário que vai parar a tua identidade se tu já estivés mais flexível com as tuas emoções tu já estivés mais não é tanto sentimental é mesmo amoroso com os outros tu vais reparar que os teus talentos vão começar a pipocar cá para fora e aquela sensação que tu tinhas de eu sou inteligente e o resto do pessoal deu toda uma camada de burros ok parece que eras que eras de outro planeta e o pessoal ninguém te entendia vai começar a baixar porque tu vais conseguir encontrar o lado criativo dentro de ti que te vai fazer entender os outros e que te vai fazer ajudar os outros muito mais do que aquilo que tu estavas a fazer até agora porque eu sei que tu querias ajudar os outros só que não estavas a conseguir ok então com esta estabilidade emocional que te vai permitir encontrar criatividade dentro de ti tu vais conseguir ajudar muito mais do que aquilo que tu tinhas imaginado alguma vez na tua vida ok por isso lembra-te aqui a base principal não é carreira e o trabalho não é tu própria é as tuas emoções e as pessoas que te causam as emoções e quanto mais tu conseguis entrar em entendimento com as emoções em entendimento com as pessoas que te causam as emoções mais seguro tu estás mais equilibrado emocionalmente tu vais ficar o que tu vai poder permitir crescer em todas as outras áreas da tua vida ok não esqueças isso os meus caros amigos escorpião ora bem meus amigos escorpião para vocês esta questão do capricórnio calha numa área que tem a ver com a vossa expressividade a mente e a comunicação e apesar de vocês acharem que não têm grandes capacidades de comunicação apesar de vocês acharem que se calhar os outros são mais inteligentes do que vocês que vocês não estão à altura que não vão conseguir que são um bocado limitados etc etc isto é tudo mentira e desde 2008 com a entrada do Plutão e depois de todas estas situações de festa a acontecer nesta constelação de certeza que vocês já perceberam que afinal têm muito mais talento para pensar para se exprimir do que aquilo que tinham imaginado anteriormente ok então há uma necessidade de vocês perceberem isto que a estrutura mental que vocês tinham eu vou dizer assim só em duas palavrinhas que é entre as que é eu sou burro que é o normal que vos meteram dentro da cabeça desde que vocês nasceram cai por terra e vocês vão descobrir que afinal vocês são burros coisíssima nenhuma que vocês são muito mais inteligentes vocês só não estavam era a ver as coisas de uma forma correta vocês estavam a pôr muito peso em cima porque eu tenho que estar à altura porque eu tenho que dizer as palavras certas e por isso é que com este peso todo vocês não conseguiam dizer nada vocês não conseguiam pensar nada porque eu ficava todo bloqueado lá dentro ok e depois parecia que eram burros mas não são ok quando vocês tiram o peso quando vocês conseguem entender que afinal até vocês têm grandes capacidades que parece que vão dizer as neiras mas na realidade não vão dizer as neiras coisíssima nenhuma vocês vão falar e vão chegar ao fim e as pessoas vão dizer não sabia que tu sabias tanto acerca disto e vocês vão responder nem eu ok então é importante que vocês percebam isto as situações que têm vindo a acontecer que estão a puxar para vocês para vocês comunicarem mais para vocês se exprimirem mais para vocês dizerem as vossas ideias são coisas que vocês podem aproveitar e podem aprimorar porque o importante é vocês também saberem ter mais confiança nesta vossa capacidade e por exemplo escrita criativa aprender a comunicar daquela coisa daqueles cursos que às vezes existem até cursos gratuitos online é só vocês procurarem ok de como não ter medo de falar em público ok exposição criativa há tanta coisa que vocês podem aprender a ter mais segurança na maneira como vocês se exprimem até mesmo aprender a falar melhor aprender a escrever melhor aprender a expressarem-se melhor tudo é válido para vocês conseguirem se sentir bem e para vocês deixarem este talento extraordinário sair cá para fora até porque lembramos de uma coisa muito interessante quando os planetas saírem da constelação de Capricórnio e começarem a entrar na constelação de Aquário elas vão passar para a vossa área emocional elas vão passar para as pessoas que vos causam emoções nomeadamente a família e a casa que também vos causam emoções e a pátria também se vocês estiverem no estrangeiro e aqui depois de vocês já terem conseguido encontrar a vossa realização mental de inteligência digamos assim o intelectual vocês vão ver como se conseguem dar muito melhor com as pessoas que estão à vossa volta porque muitas vezes a grande dificuldade de vocês se entenderem com a família e com as pessoas que mexem com as vossas emoções é que vocês não sabiam comunicar e quando vocês aprendem a comunicar quando vocês aprendem a ler os outros aprendem a exprimir-se a dizer aquilo que vocês pensam aquilo que vocês acham que os outros deveriam ouvir aí vocês vão ver aliás eles ouvirem de vocês e vocês ouvirem deles vocês vão ver que o vosso equilíbrio emocional vai crescer e muito vocês vão se sentir muito melhor principalmente com as pessoas que mexem com as vossas emoções nomeadamente família e vão conseguir crescer mesmo até em termos profissionais muito mais do que aquilo que tinham crescido até aqui por isso deem importância a esta área da comunicação porque aqui está uma pérola e se vocês souberem aproveitar se vocês souberem tirar bem partido deste vosso potencial com certeza para a frente as coisas todas vão correr de uma forma muito melhor e vocês vão se conseguir sentir muito mais felizes ok? os meus caros amigos sagitários ah bem meus amigos sagitários para vocês este capricórnio ele calha numa área muito importante para vocês que é a área financeira que não tem só a ver com os vossos bens tipo o dinheiro ou as casas ou os carros ou essas coisas assim mas também tem a ver com o quanto é que vocês se valorizam ok? e as experiências que vocês estão a viver já desde 2008 mas principalmente importante a partir desde 2018 são experiências que vos estão a fazer olhar para vocês próprios de uma forma completamente diferente porque ambiciosos vocês sempre foram ok? vocês sempre disseram que queriam aquela casa grande aquela viagem ou aquelas viagens aquele carro aquele emprego e tal isso vocês sempre tiveram agora conseguir lá chegar é que era bastante difícil e sabem porquê? porque a vossa mentalidade ainda é uma mentalidade que dizia eu não mereço eu quero mas eu não mereço e como dizia eu não mereço quando vocês estavam para lá chegar para já era difícil não é? quando vocês tinham que lutar esforçar-se imenso trabalhar imenso para conseguir atingir aquela meta ok? mas quando lá chegam passado algum tempo parece que as coisas todas vêm ao contrário ok? e porquê? porque vocês vocês estavam lá na vossa intenção mas vocês não estavam lá na vossa energia ok? vocês não mudaram o padrão de pensamento de forma a conseguir estar ao mesmo nível da ambição que vocês tinham ok? então o padrão de pensamento ainda era de pobre mas vocês já estavam no pensamento aliás o padrão de pensamento já estavam no rico vocês queriam estar no rico mas ainda tinham o pensamento de pobre então desde 2008 que existe aqui uma mudança deste pensamento e vocês conseguirem entender que ser rico não é trabalhar muito não é esforçarem-se muito não é pouparem não é nada não ser rico é ter prazer prazer em gastar como nós vemos aí nos filmes e tudo que eles vão compram os postos essas coisas todas mas principalmente prazer em ganhar e trabalhar com coisas e quem diz trabalhar não é bem trabalhar é ocuparem-se ok? ocuparem-se de coisas que dê prazer e com tanto prazer que até vem o dinheiro pra vocês ok? eu venho os postos os bens pra vocês não é terem um trabalho enfadonho que tem que ser porque eu tenho que ter dinheiro pra pagar as contas ao fim do mês e ter aquele mealheiro ali ou aquela pé de meia etc etc ok? não é isso é vocês divertirem-se naquilo que vocês estão a fazer é vocês porem a vossa criatividade cá pra fora é vocês terem prazer naquilo que vocês fazem e o universo retribui na mesma abundância ok? vocês têm prazer em dar e o universo têm prazer em retribuir-vos ok? pensem nisso que eu vos estou a dizer e olhem para as vossas experiências que vocês já tiveram nos últimos anos e vejam se isso não se encaixa o quanto é que vocês já aprenderam ok? e reparem se vocês ainda não tiveram a sabedoria toda uma das coisas que eu vos digo é vão aprender sobre finanças ok? aprendam há muitos canais no YouTube hoje em dia que ensinam coisas sobre finanças e não é só aquelas coisas básicas como planilhas do quanto é que eu gasto e do quanto é que eu ganho não é pensamento maior é aquele pensamento que os vai dizer assim se vocês querem ter dinheiro vocês têm que investir e vocês têm que fazer investimentos de coisas até mesmo muito básicas mas é do básico que a gente começa para poder crescer e fazer coisas maiores ok? então saibam pôr a vossa mente a acompanhar a vossa ambição porque reparem é como aquelas pessoas que ganham o Euro Milhões e passados uns anos estão na falência ok? porque a mente não acompanhou o dinheiro que eles ganharam então eles não conseguem eles têm mente de pobre em posição de rico ok? não vai funcionar vocês têm que ter mente de rico em posição de rico que é para conseguirem atingir as vossas ambições ok? então pensem não em escassez não em falta não em tenho que poupar e tenho que trabalhar muito e essas coisas mas pensem em abundância e eu mereço ter então eu vou ter prazer vou me divertir vou dar que é para depois o universo também me retribuir ok? então façam coisas que vocês gostem que vos deem prazer porque aí vocês vão ter muito melhor retorno e depois quando os planetas deixarem de estar em cima da construção de Capricórnio e passarem a estar em cima da construção de Aquário que começa a acontecer já em 2020 mas principalmente a partir de 2021 vocês vão ver grandes repercussões disso principalmente na vossa expressividade vocês vão conseguir expressar-se melhor vocês vão conseguir fazer com que os outros vos ouçam mais porque uma das grandes dificuldades que vocês têm é que vocês têm uma sabedoria enorme mas parece que entrou a 100 e saiu a 200 ok? o pessoal não entende nada do que vocês dizem e quando vocês conseguem fazer a vossa mente crescer em termos de acompanhar a vossa abundância ou a vossa ambição vocês vão ver como vocês vão se tornar até mais humildes ok? e vocês vão compreender melhor os outros e vão falar linguagens que são mais compreensíveis para os outros e eles vão-vos entender muito melhor quanto mais não seja porque eles vão-se identificar com vocês vão-se inspirar em vocês e vão conseguir trazer essa informação para eles próprios e eles próprios também crescerem ok? não se esqueçam disto é muito importante aproveitem bem agora estas passagens estes planetas ok? os meus caros amigos Capricórnio ah Capricórnio lá vem a festa no céu em cima da vossa constelação ok? eu sei eu sei vocês estão a levar uma porrada a todo tamanho eu sei que é difícil eu sei que custa muito porque reparem vocês são a estrutura em pessoa ok? vocês têm aquela coisa da regra e porque tem que ser assim e porque assim é que está bem e criaram aquela estrutura e é para ali que aquilo tem que ser e é assim até que a morte nos separa ok? sempre a vida toda daquela maneira e vem lá o universo e diz meus queridos temos que evoluir não pode ser sempre da mesma maneira vocês têm um potencial enorme e se está para aí parado e não está a ser utilizado vamos lá toca a mexer então lá vem os desafios as experiências de vida que vos estão a fazer ter que se movimentar mas reparem vocês têm que se movimentar em tudo o que é área na vossa vida ok? é na família é nos relacionamentos é no trabalho é nos amigos em todo o lado vocês estão a precisar de se movimentar vocês estão a precisar de ultrapassar aquela mentalidade que dizia eu não consigo e se eu não estou à altura e se isto não corre bem e se o outro faz melhor do que eu estas dúvidas todas que vocês tinham dentro de vocês estão na hora de ser ultrapassadas ok? de mudar e de conseguirem perceber nem não eu tenho capacidades não eu vou conseguir e se eu falhar falhei qual é o problema? aprendi levantei-me e continuei e tentei outra vez e de certeza que a segunda já não vou cometer os mesmos erros que a primeira nem à terceira os mesmos erros que a segunda nem à quarta os mesmos erros que a terceira e por aí fora ok? e estamos sempre no caminho da evolução e se vocês ainda não perceberam isso peçam ajuda ok? vão lá vão lá aprender a ter estar com mais autoestima na vossa imagem vão aprender a mexer-se mais vão ver quem já está a fazer que está a conseguir e copiem e mudem ok? agora o que é importante é que vocês se permitam sejam flexíveis para mudar porque não é à moda antiga não é de antes é que era fixe é agora é o momento certo para a mudança agora é o momento certo e vocês já perceberam que a estrutura antiga não funciona e que uma nova estrutura pode entrar e esta nova estrutura é a vossa estrutura é aquilo que vocês acham que é importante não é o que a sociedade quer não é o que os pais querem não é o que a companheira ou a companheira quer é o que vocês querem é o que vocês acham que é ideal para vocês então está aqui o cobrar dos medos para vocês poderem crescer e lembro-vos de uma coisa muito importante que é quando os planetas deixarem de estar na construção de Capricórnio e passarem a estar na construção de Aquário vocês vão ter muitos lucros ok vocês vão conseguir ver a vossa vida a viverem muito mais abundância a estarem muito melhor em termos principalmente em termos financeiros porque depois de vocês terem descoberto os vossos talentos e terem começado a mexer-se na vida epá saiam da frente que vocês não vão parar mais ok e vai ser muito bom para vocês em termos financeiros futuramente mas é preciso que vocês mudem esta estrutura acreditem em vocês percebam que têm um potencial mexam-se ponham cá para fora procurem ajuda aprendam experienciem ponham-se em prática não tenham medo de falhar é falhando e é errando que a gente consegue aprender isso aqui em frente ok não se esqueçam disto boa sorte os meus caros amigos aquário ora bem meus amigos aquários eu já tenho falado noutros vídeos mas eu vou-vos lembrar outra vez espiritualidade eu sei vocês vão dizer ei oh man ela viste outra vez com a mesma conversa já estamos fartos de ouvir isso eu vou dizer outra vez espiritualidade enquanto vocês não se ligarem às energias enquanto vocês não aprenderem a lidar com esta potencial gigante que está dentro de vocês a coisa não vai correr bem ok então é mesmo importante que vocês percebam isto o mundo é feito de energia ok quando nós pegarmos numa célula nós vamos lá dentro e o que é que nós vemos protões e neutrões certo quando nós vamos dentro de um protão e um neutrão o que é que nós vemos lá dentro quarks quando nós vamos dentro dos quarks o que é que nós vemos lá dentro lá no fundo no fundo na última coisinha o que é que nós encontramos nada energia ok nós encontramos o vazio que é a energia e repara de que é que é feito tudo o que está à nossa volta de quarks neutrões e potões certo então neste caso tudo é energia se vocês não souberem lidar com energia se vocês não perceberem não tiverem luz não experienciarem não entenderem que vocês têm um potencial enorme nesta área a coisa não vai funcionar ok por isso saiam de lá daquelas vossas ideias do ai isso é muita coisa para mim ai porque isso não serve ai porque isso é como é que é aquela frase bruxas que elas elas ai pera eu quero distância coisa assim no género ok enquanto vocês tiverem este género de pensamentos do isso é para os outros não é para mim a coisa não vai correr bem ok vocês têm um potencial em termos energéticos vocês têm um potencial em saber manipular as energias em poder utilizar estas energias para vocês poderem se sentir bem na vossa vida para vocês poderem ajudar as pessoas que estão à vossa volta para vocês poderem ajudar o mundo inteiro e enquanto vocês não pegarem na espiritualidade vocês não vão lá chegar e é isto que as plantas todas vos estão a dizer porque agora reparem depois os planetas estarem em cima da constelação de Capricórnio e eles vão passar para a vossa constelação Aquário e a partir de Março de 2020 com Saturno em cima vocês já vão começar a sentir alguma coisa é o importante que vocês perceberem isto parem com a cena do não é para mim eu não gosto disso ai que estranho e tal e comecem a ligar mais à espiritualidade só um último apontamento ossos dentes crânio coisas duras no vosso corpo articulações coisas assim do género estão a ter problemas? isto é o universo a dizer-vos que a vossa estrutura neste caso a estrutura óssea não é a correta vocês têm que mudar a estrutura está tão errada a vossa estrutura que vocês estão a pesar tanto em cima que os ossos não estão a conseguir aguentar então a solução é a mesma e eu volto a repetir espiritualidade aprendam sobre energias vão lá para a física quântica vão para o que vocês quiserem peguem na área que vocês quiserem porque espiritualidade é um mundo ok? mas peguem alguma coisa comecem por algum lado desenvolvam essa vossa capacidade e vocês vão ver que a partir de 2020 mas principalmente de 2021 vocês vão subir vocês vão crescer vocês vão chegar muito plenso vocês vão poder fazer um mundo ok? porque só vocês vão todos os planetas em cima da aquária vocês vão sentir vocês vão sentir a vossa movimentação o vosso crescimento ok? obviamente que o contrário também é verdade se vocês não resolverem pegar nesta coisa das energias depois a seguir também vão sofrer com os planetas todos em cima aquilo que os capricórnios estão a passar agora vocês vão passar a seguir ok? lembram-se disso? maravilha e os meus caros amigos peixinhos ah! meus amigos peixinhos vocês sabem que eu gosto muito de vocês por isso é que eu digo sempre peixinhos não é? ok? meus amigos peixes chamam-me sempre a atenção só desses peixinhos ora bem então para vocês a constação de capricórnio calha na área que tem a ver com os amigos os grupos e os conhecimentos e sempre eu digo a mesma coisa vocês são pessoas que gostam de amigos poucos mas bons e são muito exigentes em relação às pessoas que estão à vossa volta porque amigo meu tem que listar the hole de papel higiênico tal, tal, tal e depois quando as pessoas não correspondem àquilo tudo que vocês exigiram vocês ficam todos chateados e põem-nos de lado e cada vez têm menos ok? mas desde 2008 que o Pelotão está em cima desta constelação então está a dar-vos na cabeça e está-vos a mostrar que não é bem assim ok? vocês não podem ser tão exigentes com as pessoas que as pessoas vão errar é normal não há ninguém perfeito e é com os erros dos outros que nós vamos aprender alguma coisa porque se aquela pessoa passou na nossa vida e teve aquela atitude é porque nós tínhamos alguma coisa a aprender com aquela situação e quanto mais rápido nós entendermos que ainda bem que aquele filho da Pi passou na minha vida porque agora estou muito melhor do que aquilo que estava anteriormente vocês vão continuar a levar com os filhos da Pi em cima ok? por isso tenham muita atenção e lembrem-se sejam flexíveis sejam humildes entendam que qualquer pessoa que chega à vossa beira ela tem alguma coisa para vos transmitir aprendam desde o mais pequenino até ao maior toda a gente tem alguma coisa para vos transmitir na vida e vocês estão sempre a aprender algo e quanto mais vocês aprenderem mais leves vocês ficam mais informação vocês têm mais vocês vão se sentir melhor mais gente vocês vão ter à vossa volta porque lembre-vos que esta é a área da entrada de valores na vossa vida e quando os planetas passarem para a constelação do Aquário que calha para vocês na área da espiritualidade que é uma coisa que vocês adoram e que acham sempre que estão no outro mundo e que ninguém vos consegue compreender vai ser muito mais fácil ok? vocês vão conseguir perceber melhor entender-se melhor com os outros se calhar mesmo até dominar melhor o mundo espiritual porquê? porque vocês permitiram que as pessoas viessem ter com vocês porque vocês permitiram que até aquela pessoa que parecia que não tinha nada de jeito e que eu queria era que ela estivesse longe de mim afinal ensinou-me muita coisa que me permitiu lidar muito melhor com a minha espiritualidade ok? se vocês são assim tão espirituais como se costuma aí dizer vocês sabem que o universo comunica connosco através de todas as situações que nos envia mesmo as situações difíceis ele está a dar-nos uma aprendizagem para a nossa vida ok? fez sentido? ok? então não se esqueçam disto abram-se as novas grupos novos amigos novos conhecimentos criem uma network bem grande para vocês conseguirem nada de preconceitos ok? para vocês poderem deixarem as pessoas virem ensinar-vos coisas porque lembrem-se que esta é a área de entrada dos valores quanto mais vocês valorizam mais as pessoas vos valorizam também mais os valores entram na vossa vida vindo de oportunidades e portanto vocês podem ficar muito melhor em termos futuros mas têm que ser flexíveis têm que ser humildes em relação aos outros se tiverem dificuldades peçam ajuda ok? vão alguém que tem muitos amigos e que está muito bem com toda a gente e perguntem como é que tu fazes? ok? e vocês vão ver que a mentalidade daquela pessoa não é igual à vossa e quanto mais vocês aprenderem com ela mesmo que vos custe muito mais vocês vão ver que os resultados vão ser melhores na vossa vida ok? e pronto meus amigos era isto que eu vos queria dizer em relação a estas primeiras previsões para 2020 e 2021 espero que vocês tenham gostado cá nos encontramos então num próximo vídeo até lá não se esqueçam se precisarem de mim anamacieira.com estou lá para consultas cursos e vídeos ok? beijinhos e abraços até já tchau 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 tchau